Urbemultitracks.com Urbemultitracks.com Aí, pequena linda pra ela eu vou cantar Moça que me seduz, senti o sincero olhar Enchi minha vida de loucura Alma de menina voada, ninguém segura Não, com seu jeito, que ninguém entende Falou que me deseja e me deu delírios quentes Uma deusa, mulher de verdade Gostei de primeira, seu olhar é uma viagem Só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela É só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela É só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela É só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Eu respiro, sinto você no ar Sabe como me sinto, parece que vou voar Visões, na mente contusões Pensamento, explosões nas retinas, ilusões em um segundo de fração Seu olhar veio de assalto, te entreguei meu coração Na vida o amor é real, loucura e diversão Se jogar então amor, insanidade, paixão, que eu gosto é muito bom Mas aí, só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, me despertou um brilho, abriu um caminho Eu quero um filho, lindo com seu sorriso Coisinha linda, rosa sem espinhos Monequinha, florzinha, louca como um lírio Entende? Tu sabe que eu amo isso Brigando depois, fazendo amor, é aquilo Ela é a pequena, que cuida do seu pretinho Ela é minha menina e pra ela sou teu menino Só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, só ela, só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Só ela, só ela, é só ela que me completa, que traz luz pra minha loucura Obrigado.